Então galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no Pocket Edition E continua nossa série, né, os bebês aventureiros junto com o Lucas E galera, beleza, que fala, Lucas E galera, se vocês quiserem ver tudo que a gente estiver fazendo Não, tudo que... na câmera dele O link do canal dele vai estar aqui na descrição Que ele vai estar gravando o canal dele, viu galera Então se vocês quiserem, vai estar lá no canal dele Oi, eu sou um bebê feio, olha meu cabelo, que estranho, mano Deixa eu mudar aqui de câmera Câmera não A opções, nossa, tá muito largado, hein, galera Já bugou, direito Vídeo Pronto Terceira pessoa, primeira pessoa Então galera, a gente já tá aqui Calma aí, o meu tá muito... Desculpa por ter parado ontem no meio da... Da gravação Que deu, Pud Aí galera, ó Nossa, a droga Caí da árvore Caí da árvore Eu fui tentar fazer parkour Tá bom Tá bom, nossa Aí galera, ó Ó, agora a gente precisa de mais ovelhas Pula a droga, errei Morrei Vamos continuar Calma aí, eu tô tentando subir a árvore Aí galera, aí ó Vocês tão vendo a minha câmera aqui que eu tô errando todo esse perco? Pô, pode ter uma vaca, vem Aí galera, vocês sabem que no videogame eu sou bom É que eu não... Tô quase começando agora Mas daqui do celular Pó, pode ter Nossa Tô agachado, tô no shift Nossa, não tô correndo Corre Ai, 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 ai Cadê você? Onde tá, mano? Você tá sumindo? Achei sua Gamework Tech Uma aranha Aonde? Eu vou lá tacar ela O bebê com a taranha O bebê com a taranha Ai, bebeguinho Ai, droga Ai, galera, eu vou morrer Nossa, ele deixou um XP aqui pra mim Caraca, achei uma vaca Não, é minha Droga Já peguei Ai, galera, olha o que dá pra fazer, ó Dá pra ficar em cima do seu Calma aí Não, deixa eu subir Subi Seu vovô Agora saiba em cima de mim pra eu ver como fica Você nunca subiu Ai, nossa, ele não tá aparecendo Aqui, ó Aparei Assim, ó Peraí Calma aí Calma aí Ai, sai de cima de mim Não, ficou muito bugado Eu falei, sai de cima de mim, caramba Agora, vambora Vambora A mesma galinha Ele precisa montar Caraca Ô, Felipe Felipe tem um monte de Tipo, eu não acho nenhum aqui animal Tá vendo, galera Tipo, ele dá um piso Aparece mil Tô vivo, hein, galera Aí, galera, ó Vou, vou Ih Tá vendo do azar Eita, eu tô vendo Eita, penda Deixa eu puxar aqui pra você Mano, eu vou te matar Não Ih, caramba Nossa, tem um bloco de madeira aqui Foi eu que fiz isso Que estranho Foi eu que fiz isso Ah, tá Eita, tá trovo Ih, eu disse que eu tenho um azar Ih, Mufasa Eu sei que tem azar Não eu Ih, o que eu fiz com o bloco de madeira Que da hora Eu não sabia que tava pra colocar no inventário Foi Não Nossa, eu ia ali pra frente É que tá nublado Tá, mamãe, tá muito da hora Então, galera A gente vai pausar aqui É, vou pausar aqui rapidão Até a gente encontrar alguma coisa E já volto Deixa eu pausar Ah, droga Ah, galera Calma aí Deixa eu sair da água Pra ser Pra ser melhor, né, galera Ai, galera Ai, galera A gente voltou aqui, ó Boa, conseguimos Matou? Matei Ai, galera Tinha esqueleto aqui Olha o suleche Ele arruma as quinta flechas Meu Deus O cara é mesmo É mesmo Tinha que ser esqueleto Não, agora a gente tem que tomar muito cuidado Porque Creeper é muito fácil Nossa, ele atirou uma na árvore Cadê? Mata muito fácil Uou Ai, que da hora Tipo Tipo Mano Os treinadores lá Os carinhas Uma cama Deixa eu ver Nossa, a cama fica na metade E aí, galera Vocês vão ver aqui no meu canal Deixa aí Deixa aí, ó Aí é como fica a cama Deixa aí pra mostrar pra galera Ué, a galera Vocês viram? Eu tava bugado Eu fiquei pequenininho na cama Um bebê feio na cama Vou levantar da cama Ah, consegui Só que Você tem quantas Você tem algumas mãos aí? Não Não Tô zerado de mão, né, galera Então vamos ficar Essa cama fica aí Eu fiz Olha isso, um bebê bonito Tensa, eu vou esquentar a carne Tá bom Tá no lugar de eu pôr as coisas Tá chovendo Então Ah, que me deu dano Você saiu um milhão na hora que eu Vocês viram, galera? Você saiu um milhão, mano Tipo aqui A chama vaca ou a bebê vaca? Ah, eu achei uma vaca ou a bebê vaca Mas desculpa, vaca E o bebê vaca é só da XP Mato Bebê vaca é só da XP, eu mato Ouro não Bebê vaca? Não, deixa o bebê vaca Fica com XP Que dó, né, vai matar o bebê vaquinho Dá uma batida Vamos passar à vontade Mano, tô com medo de achar um zumbi Um creeper Esqueleto, aranha Olha um ender, mãe Um outro Eu quero ficar aqui Diz que eu falei pelo barulho Então, vamos aqui Peraí, deixa ele tá esquentando aqui Eita, o Lucas Eita, todo mundo tá levantando O que foi? Um punil Sério, tipo apareceu um, sei lá o que aconteceu Eu só vi você levantando, tipo assim Nossa, e o que aconteceu? Tipo assim, o que aconteceu? Tipo isso, ó Tipo isso Deixa eu acabar de esquentar aqui, ó De carne Ah, tá ganhando XP Eu vou pegar tudo o seu XP Aham, claro Vou pegar meu XP Pé merda Ai Então, vamos aqui Então, um monte de pevão em você Tá fedido? Deixa esquentar Desculpa pelo barulho aqui, galera Mas fala não, eu moro sozinho Ah O que é isso aqui? O que? Tô fazendo nada Não pode matar Não, você não pode me matar Olha, eu tenho um bife, que legal Diga esse bife Diga esse bife É seu, toma Não tá spawnando, calma aí Aí, foi Tá ali Oh Ah, você... Ai caramba Ah, tá batendo Ele só bate Ele só bate Que legal Então, vamos continuar Eita, o Maranhão Oi, do Maranhão Onde? Corre Transle Você é bom Eu fiz isso aí A gente fica aqui atrás, ó Eu vim aqui atrás da fornalha Aí a gente aveste Não, eu vou ficar aqui atrás da cama Você fica embaixo... Você fica embaixo da água Você que fica Não, você Ih, você vai morrer afogado Uff Dá pra segurar Deixa eu ver se eu tenho tempo Eita, mano, você tá embaixo da água Não, você que tá Nossa, meu Deus Ele vai morrer, galera Você tá embaixo da água Galera, ele vai morrer Você não tá morrendo afogado, não, Felipe Nossa, mano Ele fica aqui, ó É que ele... Pô, você tá escurecendo Eita, ele já tem o Maranhão Eu vou ele deitar Não, eu não vou Ai, ai Eu não estou deitando Tem um bostinho aqui Calma a minha cama, levanta Ei, cara o Maranhão Eita, dano Então, galera, quando ficar de dia Eu já volto Acorda Calma aí Calma aí Eita, deu um bug Aí, galera, ficou de dia, né Ai, como ficou pra aqui, né Olha, eu tenho uma flecha Vou pegar essas fornalhas aqui, né Então, fica você, cara Então, vambora Vamos continuar Só que eu não sei onde ele vai construir a casa De que eu vou fazer aqui? Eu quero ficar aqui De volta? Onde ele vai? Onde ele vai? Em cima de uma montanha Ah, não Sim, montanha Que é o melhor lugar do mundo Matei o Creeper Cadê tu? Ah, eu não sei onde estava a fornalha Meu Deus Olha aqui Eita, corre Vai na água Ah, caramba, ele veio rápido Vai na água Vai na água Ele veio correndo, galera Ele veio correndo, vixão Eu vou matar ele Eu vou matar Ele vai fazer Ah Nossa, ele ficou correndo, galera Ele tá bugadão Calma, calma Sai aí Eu matou Nossa, galera Ele veio correndo Olha, Lucas Tá morrendo Ai, ai Parece que o dele Eu vi ele solta a cocôzinha Quem? Você Eu? Mas por que? Porque você solta a cocôzinha Ei, droga O frango estava gravado aqui mesmo Ai Nossa Galera, para avisar Dá para ficar Ai, eu tô morrendo Ah, não, não, não Como aconteceu isso? Ai, galera Isso que aconteceria Eu não vou parar de gravar Para ver o que vai acontecer Ai Galera Eu até cai Gente, eu tô Eu vou indo criadinho Senão a gente vai morrer Sério Nossa, isso aqui não tá Ai, ai, ai A gente tá caindo, eu acho Ai, galera Fica em cima de mim Eu já tô Deixa eu voltar a gravar Então, galera Você viu o que acontece Deixa eu descer Ai, eu acho que voou É, galera É, eu tô no criativo aqui Porque não dá não, mano Ou eu? Será que eu tô em cima de você? Eu vou descer Não Cadê a água? Ele morreu Eu não sabia onde tinha água Ele morreu Que droga, galera Nossa, mano Ele morreu A gente tá descendo Pelo que eu lembro O lugar onde... Olha a craft Ele já achou um zumbi Caramba, mano Descendo, descendo Vocês viram Que eu já achei um zumbi Olha ele ali embaixo Olha pra cima Calma aí Agora tá aí É, é pra cima É, é pra cima Calma aí, eu tô morrendo Olha pra cima Calma aí É, não É uma voquinha Não é você, não Olá, zumbi Boa, pegaram fogo Olha, boa Aqui, ó Aqui que eu faço as coisas Aqui Rápido O zumbi vai me pegar Nossa, sério Eu tive que ir no criativo Urgente Ah, zumbi Otário Cê viu, mano Que bugado Ô, pelo amor de Deus Foi muito da hora Eita Cadê você? Shhh Ai, galera Desculpa aí Pelo barulho de fundo Nossa, 11 minutos, galera 11 minutos, galera Eu já vou encerrar O meu tá 12 Eita, pinta Deixa só o Luca Falou, galera Tchau A gente arranja o jeito de A recuperação